Bom pessoal, o adversário até me surpreendeu com um rate muito alto, né? E perdeu num final simples. Então vejam, é a espanhola brasileira, né? Eu gostava desse lance aqui, mas eu acabei ficando mal com ele. Eu dava o tempo aqui, né? E aí a pessoa jogou esse, ó. Não lembro qual foi que a pessoa jogou, acho que jogou aquele lá. Eu joguei. Não. Bem, meus amigos. Então vamos aos comentários dessa espanhola, né? Então foi uma espanhola ao ritmo de Brasil, né? Eu joguei a primeira vez isso com o Manuel Costa. E aqui tem uma posição interessante, né? Veja, eu trocava, né? E ele... Se ele vem... Olha... Aí eu dava as duas, né? E ele dava aqui e vinha. Aqui eu achei um empate muito interessante. Eu tinha isso daqui como ganho, né? Mas olha o que é jogo de damas, né? Eu, pra mim, isso daqui tava ganho pra preta. E achei um empate que não tem nem opção de vitória. Aí vem, né? Agora tá ameaçando dar uma, dar duas por duas. É obrigado a sacrificar e vem. Quando vem, joga lá, ó. Né? Então, se vier, né? Veja, tá ganhando uma peça. Dá, dá e dá, ó. E superior ainda, né? Porque quando jogar, ó, troca. E tá superior aqui pra branca ainda, né? Aí, então, ao invés de jogar lá, joga aqui. Quando jogar lá, joga cá, ó. Veja, não pode jogar esse porque dá e dá, ó. Né? Esse daqui, nada resolve, né? Então, aí tem que fazer dama. Quando faz dama, encosta, ó. Toma duas, toma, mata a dama e empate, né? Então, teria um empate que eu achei que até que fosse ganho, né? Mas é interessante. As duas por duas, quer dizer, tá empatado na análise, né? Se a pessoa não souber jogar, aí tá... Tá em palpos de aranha, né? Inclusive, com lances assim, ó. Aí vai e joga, ó. Né? E aí ficaria perdido, né? Mas ele não quis nada disso, né? Ele atacou e eu troquei. Ele veio e veio. Trocou. Eu joguei, ele jogou e eu joguei. Esse lance aqui, talvez, pra ele fosse interessante, ó. Essa troca, né? Veja. Aí eu vou e vem, né? Aí quando troca, né? Tem esse daqui, ó. E eu acredito que aí é empate, né? Eu não acredito aí em vitória, não. Tá? Então mesmo que venha, né? Ataca. Aí sai e joga lá, ó. Opa, aqui não, né? Joga cá. E aí se trocar, vai passar pra dama, vai ficar uma narguia danada, né? E com grande chance de empate. Aí ele resolveu trocar. Eu vim, se troca aqui, né? Se ele troca aqui, eu tenho a passagem, ó. Porque aí eu jogo, ele joga e eu jogo, ó. Ele vai vir, eu venho, ele vem. Eu venho, ele vai dar as duas, né? E talvez aí, até pode ser que empate, né? Mas aqui é claro que eu não quero estar de brancas. Eu quero estar de pretas. Aí ele optou pela troca. Eu vim. Quando ele sai, por isso que é bom conhecer final, olha. Final é bom conhecer por causa disso, ó. Joga. É claro que ele não pode trocar pra trás que perde, né? Porque tem essa aqui por duas. É como se ele estivesse perdendo uma peça, ó. E aí, fim triste de amor, né? Então, não pode trocar a peça, vai. Opa, deixa. Aí, pessoal, se eu passo com essa, ele faz a dama aqui, quando eu sair, ele já sacrifica, ó. Ele sacrifica, dá e tá empate, né? Aí eu fiz a dama. Ele jogou, eu joguei, né? Quando ele jogou aqui, que eu joguei, veja, se ele joga cá, ele tá perdido, ó. Porque aí eu jogo aqui, ó. Agora ele não pode vir, ó. Porque eu dou as duas, ó. E ele não pode ir pra lá, que eu dou aqui, ó. Aí ficaria perdido. Então, o lance dele, o lance dele aqui, seria esse daqui, ó. Aí empata, ó. Porque toda vez que essa dama for pro ar, aí ele vai lá, ó. Porque agora, se eu der as duas, ele toma pra cá, ó. Né? Aí, por exemplo, eu dou um tempo, ele sempre sobra essa casa aqui, ó. Né? Aí eu venho, ele escorrega pra cá, ó. Aí, se eu puser a peça lá, aí não adianta, porque aí ele vai pra cá, ó. Né? Então, eu acredito que esse final seria empate. Mas tem que conhecer, né? Aquele caso, tem que conhecer. Aí eu joguei, ele deu esse lance infantil. Né? Infantil, porque vai lá e fim triste de amor. Ok? Eu gostei da partida. Um adversário muito forte, né? que fez o seu erro, ok? Um grande abraço a todos aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.